A palavra liderança vem do inglês leader, do verbo to lead, e significa incentivar, conduzir. E de maneira geral, a liderança é adquirida, ela é conquistada através do prestígio, diferentemente da chefia, que muitas vezes é através da imposição, de cargos, o mesmo de herdar uma empresa e estar naquele momento numa situação de liderança. Algum tempo atrás, eu conversava em um almoço com o diretor de uma empresa multinacional, e ele me contava naquela oportunidade a quantidade de viagens que ele fazia durante um ano com sua esposa para lugares diversos do mundo, e ele gostava muito, gosta muito de pescaria, e ele estava me contando aí das suas façanhas, os lugares onde ele ia pescar várias vezes por ano. E eu fiz essa pergunta, não tinha como não perguntar para ele, vem cá, meu amigo, como é que você consegue fazer isso? Você hoje é diretor de uma multinacional, você é responsável por uma galera enorme, como é que as coisas funcionam sem que você esteja presente? Aí ele foi muito sincero comigo, ele disse, olha, eu trabalhei alguns anos com esse objetivo, de fazer a minha equipe produzir e se dedicar na minha ausência, e não na minha presença. E foi aí que eu percebi que isso faz muito sentido e tem a ver com produtividade. Saber quando é a hora de deixar de planejar e partir para a ação. Esse é um problema que você vai enfrentar quando vai começar a empreender. Porque enquanto você está planejando, as coisas parecem que se encaixam como peças de quebra-cabeça, com uma facilidade enorme. Mas quando você começa a realmente colocar em prática, quando a empresa começa a existir, você fica sempre naquela, poxa vida, será que estou pronto? Será que o projeto realmente está redondinho? Será que a gente já pode colocar ele no mercado? Será que o meu produto vai ser aceito? E você fica naquela dúvida e muitas vezes fica planejando, 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 e não sabe exatamente e não se sente seguro em colocar em prática. Então, esse é um problema que você precisa enfrentar. Saber a hora de parar de planejar ou diminuir o planejamento e partir para a ação. Porque na medida que as coisas forem andando, até porque você precisa fazer fluxo de caixa, até porque você precisa fazer entrar dinheiro para que o seu negócio sobreviva. Então, você precisa enfrentar esse momento, colocar as coisas em prática, e a partir do momento que ela começa a andar, você vai fazendo os ajustes necessários. Uma outra coisa que acontece e é muito comum para esse tipo de perfil, é justamente isso que eu acabei de falar. Como eles são muito persuasivos e eles são ótimos comunicadores, eles acabam convencendo as outras pessoas com facilidade do seu ponto de vista. E muitas vezes eles acabam criando grupinhos, complôs, que a gente chama, grupos separados, aonde eles influenciam muito essas pessoas. Principalmente as pessoas que possuem um perfil que se deixa influenciar com facilidade. Então, essa é uma grande desvantagem, porque começa a haver em equipes algumas lideranças competitivas. E não necessariamente isso é bom para a equipe. Em alguns momentos a gente sabe que a liderança informal, ela ajuda, ela vem colaborar com o desempenho da equipe. Mas em alguns momentos a gente sabe que existem algumas pessoas, quando elas não flexibilizam, quando elas não estão alinhadas com os valores da sua empresa, da sua equipe, elas acabam minando a sua equipe. Acabam criando um grupo paralelo, aonde ela tem muito mais poder de persuasão do que você como gestor, como empresário, tá bom? Então essa é uma desvantagem bastante comum aí. Comunicação confusa. Quanto mais difícil e complexa for a sua comunicação com seus liderados, mais difícil será eles entregarem resultados. O cérebro humano, ele possui uma tendência de ignorar informações que são muito complexas. Portanto, a comunicação precisa ser simples, direta e assertiva, para que a sua equipe saiba exatamente o que você espera dela. Porque não existe coisa pior do que você simplesmente trabalhar em um ambiente onde você não sabe exatamente o que o teu gestor, o teu líder está esperando de você. E dependendo do perfil de personalidade e comunicação que você possui, em alguns momentos você quer, você sabe que quer, quer para ontem, mas você não comunica isso de forma clara para seus liderados. E aí cria uma confusão enorme, e obviamente isso impacta diretamente nos resultados da sua equipe, tá bom? Ninguém te conta, por exemplo, que ao iniciar um negócio, você vai trabalhar com gente, você vai lidar com pessoas. E pessoas são pessoas, só mudam de endereço. E quando você tem um sonho, uma meta, um objetivo, tudo é maravilhoso, tudo parece ser simples. Agora, quando você precisa convencer as outras pessoas a trabalharem juntamente com o seu propósito, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Como, portanto, engajar essa sua equipe, engajar essas pessoas para que elas trabalhem, para ajudar você a realizar o seu sonho, o seu objetivo. A primeira delas é a excelência, ou seja, a busca pela excelência, ela é o diferente ou antagônico da mediocridade. E olha só que interessante, quando a gente fala da busca pela excelência, a gente fala de motivação, porque tem muita gente aí na sua equipe, que talvez você não perceba, mas pelo simples fato dele ter a oportunidade e ter a percepção de crescimento, de que ele possa estar a cada dia melhor do que o dia anterior, e que ele possa realmente mostrar e se autodesafiar e ter um crescimento intelectual e profissional, só isso já é suficiente para ele se sentir motivado dentro da sua empresa e dentro da sua equipe. Portanto, você como líder, é muito importante que você use a busca pela excelência como fator de motivação para os seus liderados. E aí, de maneira geral, se a gente parar para analisar, como aqui o slide está mostrando para você, excelência para um lado e mediocridade para outro lado, por quê? Porque quando você não tem, dentro da sua equipe de pessoas, da sua equipe de vendas, essa busca diária pela excelência, você, a maioria das pessoas, acabam se contentando com a média, com a mediocridade, porque a média significa isso, estar na média significa ser medíocre. Agora, quando você usa a excelência, a busca pela excelência, e principalmente esse caminho, essa percepção entre os seus liderados, que ele sim, ele pode crescer dentro da tua empresa, que ele tem espaço para mostrar aquilo que ele sabe fazer, e que ele consegue estar cada dia melhor, intelectualmente e profissionalmente, não tenha dúvida nenhuma, os grandes talentos se motivam em relação a isso. Admitir que você não consegue fazer tudo sozinho. Esse talvez é um dos problemas mais difíceis de enfrentar, quando você começa a empreender. Porque quando você inicia a sua empresa, na maioria das vezes você é o coringa, é o eu presa. Você faz tudo, você vende, você administra, você gerencia, e à medida que as coisas vão andando, e a empresa vai crescendo, e o seu negócio começa a dar certo, chega o momento que você começa a bater no teto, e você começa a perceber que, se você não começar a distribuir as tarefas, trazer mais pessoas para a equipe, e delegar para que essas pessoas possam te ajudar, você simplesmente não consegue mais focar naquilo que você é bom. Você fica passando muito tempo do dia e da semana fazendo coisas que não é o seu core, não é aquilo que você deveria estar fazendo. E chegar nesse momento de decidir que você precisa delegar mais, descentralizar mais as tarefas e as decisões, é realmente um grande problema. Porque a maioria das pessoas tem receio, não confio tanto assim na sua equipe, ou tem receio simplesmente de perder o controle da sua empresa. Então, esse é um problema que você vai enfrentar quando você vai começar a empreender. O primeiro ponto é que, de maneira geral, elas são ótimas comunicadoras. Tem uma facilidade de convencimento, de persuadir, de motivar as pessoas, de empurrar a equipe para a frente, em direção aos seus objetivos, são entusiastas por natureza. Costumam inspirar e motivar as pessoas, sempre visando uma perspectiva positiva das coisas. Você pode perguntar aí para um extrovertido sempre, qual que é a possibilidade, como é que ele imagina a empresa lá, daqui dois anos, três anos, cinco anos, como é que ele imagina os seus resultados, a sua vida daqui a alguns anos. Na maioria dos casos, ele sempre vai olhar pela perspectiva positiva. E isso é muito legal, porque, de certa forma, acaba contagiando também as pessoas da equipe. E é legal que todo mundo passe a olhar as coisas pela perspectiva positiva, não é mesmo? Falta de feedback. Eu falo sempre que o feedback é uma das ferramentas mais poderosas para o engajamento de equipe. Mas, ela também é uma das ferramentas mais poderosas para você desmantelar a sua equipe se você usar ela da forma errada. O grande problema aqui não é o fato de dar ou não dar feedback. O grande problema aqui é a maneira como você usa o feedback para criticar a sua equipe, muitas vezes, para humilhar a sua equipe frente aos outros. Então, muito cuidado com a ferramenta feedback. A falta de feedback já é um grande problema. Por quê? Porque se as pessoas não sabem se elas estão fazendo o trabalho da forma correta, como é que elas vão poder escalar, como é que elas vão poder se dedicar ainda mais, como é que elas vão realmente poder se esforçar para trazer aquele resultado se elas não têm retorno nenhum. Bom, o nome feedback já fala. É retroalimentar uma informação. E aqui eu não falo nem em dar feedback da forma errada. Usar o feedback é apenas para criticar o famoso xixi back. Eu falo em dar feedback mesmo, porque o que deixa a equipe muito perdida, sem saber se está indo no caminho certo ou não, se está atendendo às expectativas de você como gestor, é justamente essa retroalimentação, esse feedback. Eles precisam saber se eles estão no caminho certo, se eles podem continuar focando sua força, sua energia, seu trabalho naquela direção. A falta de feedback, portanto, é um dos problemas, um dos grandes erros que podem destruir a sua equipe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Isso é muito importante para nós. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Não esqueça de acionar as notificações para ser avisado sempre que a gente subir um vídeo novo por aqui. Um forte abraço, ótimas vendas e até o topo, porque é lá que a gente vai se encontrar.